A gente entra numa questão aqui, que eu até conversei com a Ana, que é muito difícil o lugar dela, porque ela não pode dar nome, né? Sim. Por questões éticas, profissionais, mas ao mesmo tempo a gente pode falar das doenças, das causas, das questões que envolvem o mundo artístico. E aí existe aqui sempre um triozinho aqui que anda junto, né? Que é a insegurança, o ego e a vaidade. E aí eu queria entender um pouco de você o porquê você acha que hoje, eu, por exemplo, como empresário, acho que, acho não, tenho certeza, que é fundamental qualquer artista de alta performance ter um apoio psicológico. Acho que qualquer pessoa. É, isso que eu ia falar. Qualquer pessoa. Na vida, em qualquer área. Na vida, em qualquer área. Se tratando do universo artístico, em que a gente lida o tempo todo com a vaidade, com o ego, com a insegurança, porque você está toda hora se expondo, ainda mais. E aí minha pergunta é, por que você acha que a insegurança, o ego e a vaidade andam muito mais lado a lado com artistas, ou pelo menos são mais claras, né? Se mostram mais do que com outros profissionais de outras áreas? Eu acho que até a resposta já está praticamente na sua pergunta, porque se mostram mais, você falou. A exposição. Entendi. Eu penso que a exposição, que é algo, até voltar, você falou, eu pensei aqui, existe um texto de Freud que eu uso muito, ele foi escrito em 1838, eu acho, e eu penso muito nisso. Sabotados pelo êxito. São pessoas que lutam muito para chegar a um determinado lugar, e quando elas chegam, elas começam a ter uma insegurança absurda, e elas começam a se auto-sabotar. São pessoas que querem, sonham com o palco, e quando elas conseguem ter o palco, sonham com os fãs, e quando elas começam a ter fãs, elas começam a ter medo dos fãs, elas começam a ter medo do que os fãs vão dizer delas, porque elas constroem um alter ego, constroem uma imagem pautada naquilo que é um sonho básico, primário delas. E a insegurança vem porque começa a se pensar, será que eu sustento isso? Porque as pessoas idealizam o artista, começam a colocar no lugar... Todos nós temos uma máscara, mesmo que não seja nociva, mesmo que não te faça mal, todos nós temos? Eu acredito que todos nós elegemos algo como uma proteção, ou elegemos algo para agradar, que tem a ver com a gente, mas até que principalmente pelo autoconhecimento, porque isso leva tempo. A gente é um grande aprendizado, desde o dia que nascemos. Eu fui agora há pouco tempo fazer um retiro, e aí a pessoa que estava lá conduzindo uma dinâmica perguntava, o que você quer aqui? Aí a pessoa falava, ela falava, não, você está mentindo. O que você quer aqui? Aí a pessoa falava, não. Depois de umas cinco perguntas e de desmiuçar muito, a pessoa falava o que ela realmente queria. Ou seja, você mente até na hora de pedir ajuda. Ou por vergonha, ou por medo, ou por... Por não saber dizer, volto ao que eu disse, eu falei anteriormente, por não saber nomear o que você está fazendo ali. Você sente algo, mas você não sabe o que é. A angústia não tem o rosto. A angústia te leva para o medo, ela te leva para a ansiedade, ela te leva para uma tristeza, ela não tem o rosto muitas vezes. Então o autoconhecimento é isso. E aí provavelmente a pessoa perguntou cinco vezes até que a pessoa... E foi conduzindo, sabe? Ajudando até ela entender o que ela realmente precisava. As ferramentas próprias para que a pessoa possa dizer. Quantas vezes eu, em processo de terapia, de análise ou de coteamento ali, a pessoa, de repente, a pessoa falava para mim, porque a verdade está no outro, não está em mim. Eu tenho ferramentas para tentar levar a pessoa ao próprio encontro. Mas eu, não é uma mágica, isso é uma ciência. E de repente a pessoa fala para mim, nossa, é isso, é isso. Ou, como a gente costuma dizer, a análise acontece muito a posteriori. Não é no setting analítico, é pós. Então, lá também. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.